Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo vocês gostando do vídeo aí, por aquela moral né, dá o seu likezinho aí, vocês gostando e querendo ajudar se inscreva no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante para o crescimento do canal, para o desenvolvimento dos vídeos, valeu galera, eu agradeço muito é um agradecimento pessoal mesmo, a todos que são inscritos no meu canal, que comentam, entendeu depois eu vou fazer um agradecimento, vou botar nomes e nomes aí, se vocês puderam dar um salve aí dar uma curtida, comentar, valeu galera, esse vídeo aqui eu vou ensinar como substituir a correia da JCB3C aqui são duas correias gêmeas, tá, aí aqui é chave 18, chave 18 aqui, aqui é chave 14, tá, para a gente poder frouxar e empurrar o alternador para lá, para poder tirar essa correia, tá, o modelo dessa correia aqui gente é da Goodyear, tá, é 13AV 1300, vou mostrar para vocês aqui ó, eu tenho ela nova ali, mas eu vou mostrar para vocês a velha aí ó, 13AV 1300, tá, da Goodyear, aí eu vou fazer a retirada dessa daqui, só tem uma, porque está ressecada para vocês olharem direitinho, como que ela está ressecada, já tem bastante tempo essa correia aí já, tá, aí eu irei fazer a retirada dela, mostrar para vocês e mostrar também como que aperta e regula ela aqui, daqui a pouquinho eu volto galera, um abraço hein, galera voltando aí né, depois daqui frouxo, chave 2, chave 18 aqui, você tem que ter uma chave 14 para afrouxar aqui ó, ó, para ter esse molejo para ela movimentar, e depois vocês afrouxam um pouco esse da base aqui do alternador, tá, chave 14 também, tá, aí vocês pegam aqui ó, colhe ele para lá o máximo possível ó, na mão, dando um tapinho ele foi, tranquilo, tá, aí vocês fazem a retirada dela, tranquilo, e retiram ela aqui, girando a hélice né, vocês vão passando ela aqui ó, passando ela por trás aqui ó, é mesma coisa colocar, entendeu, tem erro não, ah, é difícil, não, não é difícil gente, é tranquilo, tá, o serviço é tranquilo de fazer ó, com a mão só eu consegui tirar ó, ah, elas, essa aqui serve para uma emergência, se você tiver quebrado na rua, vocês não jogam fora, mas serve, olha aqui como mostrar para vocês olha aqui como que o desgaste é dela mesmo ó, olha como que ela está toda trincada, entendeu, eu mesmo falei na empresa aqui essa correia tem muito tempo comprado, o patrão ficou meio assim, não, tem não, falei, tem cara, tem, foi eu mesmo que troquei, entendeu, mostrando para vocês está bastante ressecada, e conforme o serviço dessas máquinas, elas trabalham direto praticamente, tá, elas não param, aí o desgaste com certeza vai ter, tá, mostrar para vocês aqui ó, engraçado né, vocês olham essa daqui, é o mesmo modelo, eu não sabia, curiosidade né, vamos matar uma curiosidade aqui ó, essa aqui é a Godia né, e essa daqui é a Continental, só que o vendedor me disse, que a Continental comprou a Godia, eu não sabia o que, assim ele falou ó, mais para frente as correias modernas, as novas vão vir tudo com o logo da Continental, não da Godia mais, falei, ué, ele é, e se você encontrar no mercado do Godia, essas daqui, pode ser estoque antigo, tá, são estoques antigos, porque as novas agora estão vindo tudo com o logo Continental, valeu galera, numeração da correia é essa daí, é correta, tá, vem até o QR Code aqui, valeu galera, aí agora irei fazer a substituição, dessas duas correias ali, não, não é difícil, do mesmo jeito que você tirou uma, você coloca as outras, tá, passando aqui, jogando elas aqui por dentro, bota a primeira de trás, depois é da frente, e daqui a pouquinho eu volto com elas no lugar aí, vamos lá galera, dando continuação aí, mostrando para vocês, na hora de vocês regularem o alternador aqui, né, esticar a correia, vocês apertem primeiro essa peça aqui, e vocês flexionarem ela o máximo possível para baixo, para ela poder ter jogo, tá, na hora de vocês ajustarem a correia, vocês arranjam um pé de cabra, ou alguma coisa firme, para vocês colocarem aqui por trás, e para vocês poderem forçar, tá, poderem forçar, isso aqui é um pé de cabra, né, aí vocês forçam ela aqui, para ela poder esticar a correia, valeu galera, aí eu vou ter que forçar aqui, para apertar ali o parafuso 18, daqui a pouquinho eu volto aí, com ele apertado e mostrando para vocês, um abraço, fala aí galera, beleza, finalizando o vídeo aí, mostrando para vocês, duas correias trocadas, já esticadas, igual eu falei para vocês, ó, essa peça aqui, com chave 14, vocês primeiro, vocês botam ela mais para baixo possível, para ela poder ter jogo, para forçar o alternador, na hora de vocês colocarem uma peça aqui, forçando um pedaço de ferro, né, uma barra de ferro, ou mesmo um pé de cabra, entendeu, para depois vocês apertarem a base, seria bom, se vocês tivessem alguém para ajudar, dá para fazer sozinho? Dá, mas se tiver alguém para ajudar, é melhor ainda, valeu galera, vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moralzinha, é um vídeo rápido aí, prático, para dar um toque e ensinar aí, quem nunca fez, né, para ver que não é um bicho de sete cabeças, se vocês gostarem, dá aquela moralzinha, compartilha com seus grupos de zap, que hoje em dia o zap, né, está sendo muito utilizado, quem puder fazer isso aí, eu agradeço muito, valeu galera, um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, mais para frente vai vir mais vídeos aí, valeu? Um abraço a todos.